Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo, todo mundo tá bem, vamos para mais um duelo, olha o barulho de passarinho, dessa vez é o duelo das top de crescimento rápido Quem me convidou para esse duelo foi a Leide Sagaz, a Leide Sagaz me convidou para mostrar qual as minhas plantas de crescimento rápido Obrigado Leide, minha linda, pelo convite Então Leide, eu não tenho muita lindeza aqui não de crescimento rápido, mas eu tenho esse dinheiro em penca que é de crescimento rápido Eu achei que esse senésio também é de crescimento rápido, eu fiz essas mudinhas, não tive dificuldade com eles Esse aqui também eu fiz muda, eu acho ele de muito fácil cultivo, cresce rápido também, já que saiu uma mudinha bem aqui onde eu cortei O que mais eu tenho aqui de crescimento rápido A pálida também, ela se desenvolve bem As minhas não estão muito bonita, porque a roseta só tem essa daqui, o que cresceu para cima acredito que seja a haste floral Fiz essas mudas aqui, achei que ia ficar roseta, também acredito que seja tudo a haste floral Mas ela desenvolve bem, ela é de crescimento rápido Tem esse outro senésio ali, tem várias mudas que eu fiz de senésio, então ele cresce rápido mesmo Tenho esse cacto aqui que eu ganhei Ele também é de crescimento rápido, não tinha essas mudas, eu tirei todas as mudinhas para mim fazer para venda E já saiu todas essas mudinhas, essas maiores já tinha Agora essas aqui, eu tirei umas que tinha aqui para fazer para venda e já brotou essas outras Então essa também é de crescimento rápido Outro de crescimento rápido é os bronze, o cédum bronze Eles se desenvolvem rápido A muda por folha dele também é super rápido Francesco Baldi também é de crescimento rápido Então deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui de crescimento rápido Tenho o colar de bananinha também, ele é de crescimento rápido Você corta uma mudinha, já vem com raiz Aí coloca na terra e ele se desenvolve bem rápido Ele é de muito fácil cultivo, cresce rápido O que mais eu tenho de crescimento rápido aqui, vamos ver Ah, Paraguaias também, ela é de crescimento rápido Olha o Francesco como está lindo Essa planta é uma maravilha, esse Francesco Aqui tem uma família de Francesco, bronze O bronze, o bronze está em uma coloração linda Então, eu não tenho muita não, mas as que eu tenho aqui são as que eu acho que cresce rápido Tem as, esses Calanchoe que também é de crescimento rápido Ripsales também, eu não tenho dificuldade com ele, ele cresce rápido Esse aqui eu plantei na minha bota Mas eu tenho um outro ali Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui mais, 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 crescimento rápido Vamos dar uma voltinha aqui, que está tudo esparramado Tudo, tudo Olha aqui, olha aqui, esse Ripsales Está vendo? Ele é de muito, muito fácil cultivo, ele cresce muito rápido, está lindo Olha a minha concha Olha esse Esse aqui também é de crescimento rápido, cresce muito rápido Olha aqui, que linda que está essa concha Está linda as minhas conchas, né gente? Diga aí Então, é de crescimento muito rápido essas Uma que eu também acho que cresce rápido É o tapete peça Eu tenho um tapete peça que eu fiz aqui Eu fiz ele pequenininho Olha como ele já está grande Eu acho que ele desenvolve muito rápido Só que ele pega muito pulgão Ele cresce rápido, eu gosto Outro que cresce rápido também É essa zoeira da florzinha amarela É difícil eu perder uma muda Rapidão ela se desenvolve Sai mudinhas por folha Eu tenho um tapete peça aqui Que eu fiz num vasinho pequenininho Eu não sei se ele já enraizou Mas acredito que ele vai Ele vai para frente, sim Está bonitinho Deus queira que ele vá para frente É bom ter sempre muda sobrando, né? Olha só Ela cresce super rápido Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui De crescimento rápido Então, para quem não conhece a Leite Sagaz Que eu acho difícil, né? Vão lá, conferir o jardim dela Que é uma lindeza A Leite tem suculentas lindas Vasos de barro A coisa mais linda Essa também é de crescimento rápido Essa calanchoe aqui Olha só O folha, ela é uma maravilha Ela brota rápido, rápido Sai várias mudas Numa folha só Essa também é de crescimento rápido, rápido Gosto muito dela Mas ela também gosta de pegar muita coxonilha Que mais eu tenho aqui De crescimento rápido Esse aqui, acredito que seja um cedo Ele também é de crescimento rápido Mas gosta de pulgão também Pensando no menino que gosta de pulgão Esse cedo Mas ele é de crescimento rápido Coração emaranhado também Eu acho ele rápido Ele desenvolve super rápido O meu está seca Ele gosta de bastante água Barba de Moisés também é de rápido Essa aqui Que eu falo que é cabelo de Sansão Também é super rápido Olha aqui onde tem outra Está linda, né? Ela desenvolve super rápido Eu já ia derrubando um vaso aqui Olha só Olha o tanto de filhotinho Tem essa hérnia Ele é super rápido Cresce super rápido Outra que enche também o vaso Rapidão é essa vórtia Eu não tenho dificuldade com ela não Ela se dá super bem Está linda aqui Eu tenho ela em vários lugares A orelha de burro também Por folha Ela desenvolve super rápido Eu gosto muito de cultivar ela Taquei folha Aqui é o tanto de mudinha Que já saiu Ela cresce muito rápido Se desenvolve rápido, rápido Olha a outra aqui Está cheia de filhotinho Está linda Esse aqui também Se desenvolve rápido O meu está com flor Está saindo flor Olha só aqui, gente Olha o tanto de folhinho Daquela calanchoe De que é calanchoe berrarense Tanto de mudinha Tudo de folha Então é muito, muito, muito Fácil cultivo E cresce muito rápido As carnicolas também Por folha Dá super certo Multiplica bastante Então essas são minhas plantas De crescimento rápido Espero que você tenha gostado Leite sagaz, minha linda Olha só Está cheio aqui de mudinha O meu rabinho de lagartixa Então essas são as minhas Minhas plantinhas de crescimento rápido Espero que você tenha gostado Que para essa brincadeira Do duelo das tops de crescimento rápido Eu vou convidar A Clara Alegria e um Café É o canal dela Clara Alegria e um Café E a Josiane Araújo Tá bom? Mostrem aí Para nós As suas plantas Que são O duelo das tops de crescimento rápido Josiane Araújo E Clara Alegria e um Café Queremos ver suas plantas Top de crescimento rápido Obrigado Obrigado a todos Que ficaram aqui comigo Não esqueçam de deixar O joinha Que é muito importante Para nós Para mim E o YouTube Entende que vocês gostaram Do conteúdo E indica para mais pessoas Assistirem, né? Olha a capitela Como tá linda Daí quem não for inscrito Fiquem à vontade Se gostar Se inscreva Diga aí o que achar Das minhas Top de fácil cultivo Quer dizer De crescimento rápido É tanto duelo Que eu já tô toda enrolada Essas são as minhas Que eu mostrei De crescimento rápido Vou ficando por aqui No meu deserto Beijo, beijo, beijo A todos Obrigado mais uma vez Leite sagaz Tá bom, minha linda? Muito obrigada Pelo convite Espero que você tenha gostado Não tenho lindezas Igual você Mas é o que eu tenho De crescimento rápido São poucas Cacto São lerdo Demora muito Para desenvolver Né? Então o que eu tenho De crescimento rápido Foram essas Que eu mostrei Tá bom, minha linda? Beijo, 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 beijo Tchau, 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 tchau Obrigado.